Vamos falar de cronograma capilar e cronograma capilar é com a Dani Viles. Ela sabe tudo, gente! E é ela que vai conversar conosco agora. Tem um passo a passo que a gente pode disponibilizar como um cronograma em casa. Tem alguns passos, por exemplo, cabelos normais, a gente vai sempre procurar alguns ativos de silicone, de proteína, de pantenol ou até produtos à base de algas. Isso vai dar uma reposição, não só de omectação, mas de nutrição intensiva no cabelo. E a gente pode utilizar até com produtos que a gente tem em casa, como óleo de coco, tem umas linhas de mel, linhas que a gente pode utilizar em casa também, até como não uma linha comercial, mas uma semiprofissional, ela tendo um de hidratação, nutrição e reconstrução, tu vai intercalando os passos a passos e tu vai tendo uma boa nutrição do fio.